Música O resumo do dia coloca agora a Assembleia em Destaque Música A ideia foi conhecer de perto o trabalho do IPEM, o Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso. O órgão é o único no estado que promove a revisão dos medidores de energia elétrica. Além da sede do Instituto, os deputados visitaram o Laboratório de Verificação de Medidas de Energia Elétrica, onde os testes são realizados. Na ocasião, os membros da CPI solicitaram à diretoria do IPEM que realize revisões em equipamentos de consumidores que registraram denúncias de irregularidades contra a concessionária. A própria comissão deve indicar a quantidade e os locais. Nós queremos a transparência e nós acreditamos e estamos confiantes no trabalho do IPEM. É importante dizer que nós estamos trabalhando de forma técnica. Quer dizer, a CPI não pode ser um agente só político. Ele tem que ser um agente técnico de comprovar, mostrar e aí chegar ao resultado. Então o IPEM é muito importante nesse sentido. O presidente do IPEM esclarece, somente os profissionais da concessionária de energia elétrica podem retirar o medidor do local. Além disso, a unidade tem capacidade máxima para fazer a revisão de até 10 equipamentos por dia. Por isso, para atender ao pedido dos parlamentares, o Instituto deverá, de maneira extraordinária, dobrar essa quantidade. Nós já temos uma demanda, que nós temos que fazer ensaio, que já está inclusive já agendada. A gente está fazendo o seguinte, está abrindo um espaço para a Assembleia. Como a nossa mesa é de 10, nós vamos fazer todo dia 10 unidades a mais, como um extra. E a demanda que nós vamos conseguir fazer por mês será no máximo, no máximo de 200 unidades a mais. Dados do PROCON de Mato Grosso apontam, até setembro deste ano, foram mais de 4 mil reclamações sobre aumentos considerados indevidos ou abusivos nas contas de energia elétrica. Além disso, foram quase 5 mil reclamações sobre interrupções ou demora no reestabelecimento do fornecimento de energia. Já segundo os dados do IPEM, cerca de 10 mil medidores passaram pelo processo de revisão em 2019, seja a pedido da própria concessionária ou do consumidor. Desse total, 63% foi reprovado. 6 mil foram reprovados, desses 6 mil, 5 mil e alguma coisa foi contra a Energiza. E 10 foram a favor da Energiza e contra o consumidor. Todas as aferições que chegam no IPEM são solicitações da empresa Energiza. Então, acaba como denunciante a empresa Energiza, acaba sendo denunciado o consumidor. Agora nós faremos diferente. Nós faremos algo que não tem sido acontecido aqui no Estado, que é a defesa do consumidor. É trazer o relógio a pedido do consumidor para que seja feita a aferição e buscar aí se realmente ele está à altura daquilo que realmente a pessoa consumiu ou se houve alguma adulteração ou o relógio está viciado.